Olá a todos, hoje vou reagir à atuação da Solange Almeida com o Rodrigo Faro da música Sua Cara, da Anitta e do Pablo Vittar. Eu não sei bem como é que isto vai funcionar, eu não sei se eles vão mesmo cantar ou se é playback. E isto foi num programa de televisão qualquer, que eu não sei qual é, mas vou começar já. A roupa é a mesma. É playback. Mas tenho pena, gostava de ouvir cantar esta música ao vivo. Gostava de ouvir como é que iria ser na voz dela. Mas está tudo... As motas são as mesmas, as roupas... A imagem parou... Ah, já está. Ela dança bem, mas eu acho que ninguém consegue imitar a Anitta. Ninguém consegue imitá-la. É esse o problema, porque como a Anitta dança tão bem, a pessoa que a imitar tem que dançar tão bem como a Anitta, porque mesmo que danse bem, mas não sejam tão bem como a Anitta, nota-se imediatamente. O Rodrigo Faro, eu não sei quem é. É a primeira vez que eu estou a vê-lo. É Solange, eu sei que é cantora, mas ele eu não sei se é. Mas a Solange Almeida dança bem. E ele, pronto, mais ou menos. Mas ela dança bem. Mas ninguém consegue dançar como a original. A Solange Almeida está mesmo a fazer a sério, como se fosse uma atuação a sério. Mas o Rodrigo Faro está mesmo ali só a brincar. Mas gostaria mesmo de ouvir esta música na voz da Solange Almeida. Como é uma voz completamente diferente da Anitta, já acabou, de certeza que iria ficar ótimo na voz dela também. Gostei muito do vídeo, encontrei isto por acaso e decidi reagir. Vou então ver agora, tentar descobrir aqui no Google quem é o Rodrigo Faro. Gostei muito do vídeo e se gostaram façam like e compartilhem. Eu volto em breve. Tchau.